Olha, a Bianca tem 16 anos, lindona, quem olha assim pensa que ela tem algum problema, mas tem sim, dor no estômago, né Bianca? É isso mesmo. Como que é essa dor? Toda vez que eu me alimento eu sinto uma dor muito forte no estômago. É queimação, é ardente? Dói muito, cada vez é uma dor diferente. E aí, doutor João? Bianca, observa bem o seguinte, uma coisa muito curiosa, cada dia que passa a gente observa as gastrites, as úlceras, os refluxos, as dodenites, as esofagites, ou seja, as doenças do aparelho digestivo causado pelo aumento do ácido clorídrico na pessoa mais jovem. É incrível como é que esses meninos, eles cada dia estão vivendo estresses que nós vivíamos anteriormente, a partir dos 25, dos 30 anos, ela, ele, eles, no caso novinhos, já estão entrando nesse modelo de vida, de alimentação desregrada, o que não me parece o caso dela, mas me parece que tem relação tensional muito grande. O adolescente hoje, o pré-adulto hoje, ele se preocupa, ele faz um monte de coisa, ele faz um monte de curso, ele trabalha um monte de coisa, ele tem um monte de matéria, ele estuda, então ele já entra num grau de tensão já muito cedo na vida. O que me parece, no caso dela, é uma gastrite ou uma doença funcional. O que é uma gastrite? É uma inflamação na mucosa do estômago causada pelo ácido clorídrico. Essa gastrite, ela pode ter relação alimentar, ela pode ter relação tensional, que é o emocional, e ela pode, inclusive, ter uma relação genética hereditária. Às vezes existe história na família, pai, mãe, avós, tios, irmãos, que já vem passando de um para outro, a chamada doenças cloridropépticas, são doenças causadas pelo ácido clorídrico. Por isso que é muito recomendável, no caso dela, o médico primeiro faz um tratamento empírico, entra com medicamento para neutralizar o ácido, melhorar a digestão. Se não houver melhora, é indicação sumária de endoscopia, porque a endoscopia vai mostrar se tem inflamação, vai mostrar o grau de acidez, inclusive se tem uma bactéria que está muito famosa, chamada L, bactéria pylori. O caminho está correto, e eu acredito que você vai resolver esse problema aí, para continuar crescendo, linda, maravilhosa, até aguardar o concurso para a Miss Mundo aí. Ai, tá vendo? Tá. Tchau.